Olá, aqui é o Guilherme Laje, advogado do Petron Advogados, e eu vim deixar uma dica para vocês aqui hoje, algo que tem sido muito recorrente com alguns clientes que temos procurado. Neste momento de pandemia, por essa estabilidade financeira, muitos pequenos empresários, muitos comerciantes, têm enfrentado um grande problema. Eles se viram, eles tentam fazer as suas vendas, colocam produtos no mercado, fazem contratos aqui com preço reduzido, tentando ofertar uma série de benefícios para o cliente, e muitas das vezes estes valores previstos em contratos não são pagos. E aí o cliente nos procura e fala, doutor, e agora o que eu vou ter que fazer? Para todo mundo que já teve essa experiência na justiça, sabe que a fase de execução de um processo, perceba, você ajuiza uma ação, você tem o seu direito reconhecido, às vezes anos depois, e quando você vai executar, tentar ali receber aquele valor que foi reconhecido, que lhe é devido, você às vezes pode levar até oito anos em média nesta fase de execução no processo, de acordo com dados aqui do próprio Conselho Nacional de Justiça ou CNJ. Então é muito importante que você, na hora aqui de se reinventar, na hora de tentar ofertar ao seu cliente uma melhor condição para adquirir os produtos da sua empresa, para adquirir o seu produto, que você também faça uma gestão adequada deste contrato. É cada vez mais comum, e aí a nossa lei processual se abre mais a esta oportunidade, desde 2016 para cá, de que você passe a prever neste contrato que você vai celebrar com o seu cliente, neste contrato que você vai celebrar com o seu parceiro, questões processuais. Dentre elas, por exemplo, até mesmo a renúncia à empenhorabilidade de alguns bens. Todo mundo já ouviu falar alguma vez, quando você tem uma execução, alguns bens não podem ser penhorados. Todo mundo conhece aquela máxima do bem de família, que não pode ser penhorado, do salário, que não pode ser penhorado, daquele bem que você utiliza para o seu trabalho, ele também não poder ser penhorado. Pois bem, o STJ, desde 2019, ele entende de maneira mais pacífica que esta previsão em contrato, ou seja, o próprio devedor ofertando este bem em garantia, ele estaria abrindo mão desta empenhorabilidade. E aí você poderia, em um processo de execução, avançar sobre este patrimônio e garantir o seu recebimento. Então fica a dica, procure um advogado, se informe melhor a respeito disso, e passe a gerir, desde a hora da celebração do negócio, eventuais impontualidades no pagamento e eventuais inadimplências. Porque é importante que você, neste momento de crise, consiga vender, mas também consiga receber, ainda que em juízo, por estes bens aqui colocados no mercado. Bacana? Fica um abraço para vocês então, uma pequena orientação e busque informações a respeito disso, é muito importante para a sua empresa. Até mais!